Querida estudantes da Federal Rural do Rio de Janeiro, desculpa esse vídeo caseiro, ele é realmente caseiro, estou numa televisão, mas olha, estou fazendo do meu celular aqui no computador, a pedido da Cris, e também para poder conversar com vocês um pouco sobre essa questão da mulher na cobertura de futebol. A Cris pediu para que eu respondesse uma primeira pergunta sobre se eu já tive algum tipo de preconceito, alguma situação assim mais complicada, e sim, na verdade, ele está sempre permeando a nossa existência nesse tipo de cobertura, o fato de ser mulher num ambiente tradicionalmente ocupado por homens, sobretudo no futebol, eu acho que é um dos ambientes mais machistas que existem no mundo, não só no Brasil, é difícil sim, mas eu acho que ele é difícil, na verdade, para quem não é um bom profissional, seja ele do sexo feminino ou masculino, então assim, de primeiro a gente realmente sente que quando a gente chega nos ambientes é olhado sempre com muita desconfiança, do tipo, olha, aquela ali não sabe nem o que é lei de impedimento, quanto mais ela vai poder comentar um jogo, ou fazer uma matéria, uma pergunta decente numa coletiva, observar um lance de jogo com atenção que se espelha. Então existe sim, o tempo todo a gente convive com ele, mas eu procuro driblar esse preconceito mostrando credibilidade naquilo que eu falo. Para isso tem que estudar, tem que, realmente, não importa se é esporte, que é um assunto que eu sempre acompanhei, futebol sobretudo, eu sempre joguei futebol, desde os 10 anos de idade, sempre fui às arquibancadas, fui levada pelo meu pai com 4 anos de idade e nunca mais saí. Então é algo que eu acompanho, sempre acompanhei, mas podia ser economia, meio ambiente, ciência, saúde, polícia. O jornalista não sobrevive se não estudar, se não apurar, se não tiver as informações. E esse exercício é feito diariamente, seja você homem ou mulher. Mas já passei por diversas situações e eu vejo esse preconceito somente no ambiente do futebol, os dirigentes, os jogadores, é também entre os colegas. Há muitos colegas que olham para você com desconfiança. Eu hoje, obviamente, que não tenho mais tanta desconfiança, sim, que já tem um tempo que eu faço a cobertura, mas, assim, eu já ouvi de colegas frases como, olha, você não pode errar, porque se você errar, vão logo saber que você não é do mundo do futebol. Se um homem errar, é porque ele se descuidou, esqueceu uma informação. Então, quer dizer, é com esse tipo de conceito que está na sociedade que a gente lida, de que mulher, ela deve só transitar em alguns lugares, em outros lugares ela é considerada estranha. Quando não deveria, né? Estamos todos aqui, somos jornalistas formados e vivemos da mesma mão de obra, perdão, da mesma matéria-prima que é a notícia. E para isso tem que apurar, buscar informação. A outra pergunta que a Cris me fez é por que eu faço jornalismo esportivo? E eu digo que eu estou no jornalismo esportivo. É realmente uma paixão, é realmente algo que te faz apaixonar o ambiente do futebol, a apuração envolvendo o esporte, o futebol, mas eu estou repórter esportivo. Eu já fui repórter de política, eu já fui repórter de saúde, eu já fui durante longos oito anos repórter de polícia e hoje eu estou repórter esportiva. E eu vim para a ESPN um pouco por acaso, assim. Eu fui convidada, eu estava trabalhando no jornal O Dia, do Rio de Janeiro, já havia passado por outras redações de impresso, como o Extra, onde passei cinco anos, o Estadão, no Rio de Janeiro, a Rádio CBN, a Rádio Globo como estagiária, e já tinha feito assessoria de imprensa também. E tudo isso a ESPN acabou me convidando, um pouco antes da Copa, um ano antes da Copa, para trabalhar para o canal justamente por ter essa experiência de apuração de rua que o jornalismo impresso dá e que o jornalismo de geral dá. Então eles me convidaram, eu aceitei. E o que me motivou a vir é o desafio, o desafio de buscar notícia no esporte. Eu estou há quase três anos aqui na TV e acho que tenho conseguido encontrar boas histórias, contar boas histórias, sobretudo aquelas que as pessoas não querem muito que sejam contadas. Essa é a minha motivação, esse é o meu desafio. Buscar histórias, boas histórias, histórias que façam a diferença, histórias que as pessoas não querem contar. Cada um busca, vamos dizer, qual é a bola que te atrai num jogo, estas são as bolas que me atraem nesse jogo do jornalismo esportivo. Espero ter contribuído e colaborado com vocês. Estou à disposição para poder responder dúvidas e atender a todos. Acho que um conselho que vale dar para o jornalista que está sendo estudante de jornalismo é isso. Não acho que é um bom caminho querer entrar na profissão para se especializar em determinado tipo de jornalismo. Acho que essa nossa profissão, ela muda muito e ela coloca muitas armadilhas. E uma dessas, acho que é se especializar logo de cara. Acho que o jornalista tem que transitar em diversas áreas. Ele tem que ser capaz de buscar notícias em diversas áreas. Na porta de um ML, na porta de um estádio de futebol, na porta de um palácio de governo. É assim que deve ser. E se ele conseguir achar notícia em todos esses lugares, acho que ele vai conseguir sobreviver mais tempo na profissão. Ok? E o jornalismo esportivo não confundir com paixão de torcedor. É uma coisa muito diferente. Mas esse é um outro capítulo para uma outra palestra, um outro momento de conversa. Um beijo. Tchau, tchau.